Gabriela Rocha Venho a Ti, Senhor Muda-me, Renan Muda-me, pela graça que somente encontrei em Ti Agora sei que as debilidades que há em mim Não prevalecerão Pelo poder deste amor Come-me Com Teu amor me enviar Ami, ó Senhor Toma-me Perto quero estar E vou esperar Novas forças Pois eu Parei E me levantarei Como um águia voarei Pelo poder deste amor Senhor Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Senhor Eu quero Te ver Face a face, ó Senhor E conhecer E conhecer assim Mais de Ti Em mim Prepara-me Prepara-me, Senhor Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Com Me Com Teu amor Me envolve, me envolve, Senhor Toma-me, eu peço, quero estar Quero estar, quero estar E vou esperar novas forças Eu terei e me levantarei Como água amarei Pelo poder deste amor Senhor, pelo poder deste amor Senhor, pelo poder deste amor Senhor, este amor, este amor Que me salvou Senhor, pelo poder deste amor 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 Olha como cantou, hein Puxa vida Amor 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 Amor